No Vale do Mucuri, em Águas Formosas, a Justiça condenou um delegado e empresários por quase 20 anos de prisão por crime cometidos na cidade. Duas pessoas denunciadas no esquema criminoso foram absolvidas. E você vai repercutir isso pra gente, Fantônio, por favor? Anicomédias, a gente vem acompanhando essa investigação, investigação, denúncia e agora decisão do Tribunal de Justiça referente a essa quadrilha que nós já temos as imagens aí de um dos envolvidos. É um delegado de polícia civil, o ex-delegado de polícia civil de Águas Formosas, condenado a 15 anos de prisão. Junto com ele um comerciante, não aparece na imagem aí, mas junto com ele foi condenado um comerciante a 18 anos de prisão, mais um servidor da polícia civil e mais uma pessoa. O servidor e uma outra pessoa foram condenados a 10 anos e 4 meses e duas pessoas foram absolvidas dessa denúncia de participação nesse esquema criminoso que acontecia na cidade de Águas Formosas, que envolve o quê? O delegado, juntamente com o dono de um pátio credenciado do Detran, eles montaram um esquema de inserção de informações falsas, mais participação em licitações, mais desvio de combustível e uma série de irregularidades que foram levantadas, investigadas pela polícia civil, denunciadas ao Ministério Público, que aceitou essa denúncia, essa investigação da polícia civil e tornou essas pessoas como réus. E aí, agora a justiça, num despacho Nicomédias, para você que é entendido no assunto, preste bem atenção. A sentença do juiz tem 357 páginas. E ao fim, ele concluiu sobre a condenação dessas pessoas por esses crimes. O delegado, possivelmente, poderá perder o cargo. Claro, cabe ainda recurso? Sim, porque a legislação brasileira faculta ainda que seja uma possibilidade de recurso às pessoas condenadas. Elas continuam presas e agora vai ficar por conta dos recursos, mas as informações, nesse despacho de 357 páginas, as provas são consistentes, contundentes. A defesa tentou negar a autoria, tentou negar cerceamento de direito por parte das pessoas que foram condenadas, mas tudo isso foi rechaçado por conta das provas que são objetivas a respeito desse esquema de fraudes, de desvio de conduta, de crimes praticados no exercício da função. Pessoas que deveriam prezar e proteger a lei estavam justamente na contramão dessa condição e mais ainda pessoas que deveriam trabalhar em prol da comunidade estavam trabalhando para si, ostentando vida de luxo, viagens ao exterior, uma vida incompatível com atividade financeira. Então, tudo isso foi amplamente investigado e aí está a condenação, Nicomédias. É, Fantoni, e quando você diz da quantidade de páginas, é porque a decisão, a sentença, ela precisa ser muito bem fundamentada e tem uma parte dessa sentença que é chamada no direito de dosimetria da pena. E nessa dosimetria da pena, existem as circunstâncias, nesse caso, as circunstâncias agravantes e as causas de aumento de pena. E, naturalmente, por ser alguém da segurança pública, é que tem toda uma expectativa de que seja um guardião da lei, um cumpridor da lei. Então, tudo isso vai corroborar para que a pena seja ainda mais pesada em desfavor dessa pessoa citada aí, né, Fantoni? Nicomédias, só mais um detalhe aqui. É porque ainda, como agravante, custa nos autos, né, como tem que se falar, custa nos autos também, ameaça de testemunhas, ameaça de pessoas por parte dos agentes, quando ainda da investigação. E, com detalhe, essa situação ainda tem outras pessoas envolvidas, tem outras pessoas que estão sob investigação. Não é só simplesmente a condenação dessas pessoas que encerra o caso, não. Tem outros desdobramentos de investigações que estão em andamento e a gente pode voltar aqui a falar sobre isso. Então, é importante ver essa condição. Porque o que aconteceu em Águas Formosas, e não é só na cidade de Águas Formosas, na cidade de Almenara, porque o comerciante condenado a 18 anos, ele tinha atividades na cidade de Águas Formosas, começou em Águas Formosas, mas depois estendeu, ampliou as atividades para Almenara. Tudo isso foi investigado e toda essa trama criminosa, essa organização foi desbaratada com investigação e não foram poucas as tentativas da defesa dos réus, dos condenados, em tentar evitar justamente o que aconteceu, Nicometes. Essa condenação. É, o trabalho da defesa também, né, Fantônio? Turma, é interessante, né, porque eu já contei sobre isso aqui. O juiz de direito, seja federal ou juiz comum, o promotor, né, seja do Ministério Público Estadual ou da Procuradoria Federal, o delegado federal, o delegado civil, o advogado, eles têm a mesma formação jurídica, né, cada qual conclui aí cinco anos, depois cada um vai tomando um rumo diferente e atinente a cada desejo de carreira, né. O Ministério Público segue uma linha doutrinária, os magistrados seguem outra linha doutrinária e o advogado segue também outra linha doutrinária. Então, é, a defesa faz esse trabalho realmente de tentar amenizar a condenação, né, desse que é o cliente, né, patrocinado aí por essa defesa, né. Mas tá aí, Fantônio, obrigado pela informação e destaque para o trabalho da Polícia Civil, né, que investigar alguém que é da própria instituição é uma coisa que a gente sabe que é muito difícil nesse país, né. É, então, nossos cumprimentos aí a todos envolvidos. Obrigado, Fantônio, acompanhe de perto os desdobramentos, qualquer coisa traz para a gente aqui no BG. Fantônio e Perce, Vitor Cui, é a dupla dinâmica e atenta do Jequitão e do Mucuri.